Bom dia, família! Finalmente terminei o meu novo trabalho. Agora eu vou mostrar para vocês os detalhes. Vou mostrar o detalhe da blusa, da manga. Vou mostrar o detalhe da pala. Coloquei as pérolas em cada florzinha, assim como a cliente pediu. O corpo na barra. Eu fiz esse acabamento. Ponto relevo. Está aqui. Fazer agora o pacote e mandar para a cliente. Vou mostrar as costas. Também na pala eu coloquei as pérolas. Ela quis com esse espaço que eu poderia preencher, mas ela pediu para ficar assim. E assim foi feito. A manga, ela pediu bem folgada. E está aqui o meu novo trabalho. Tchau! 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 Tchau!